Poções, encantamentos, um novo mundo vai se abrir para você, o nosso novo disco, Recirco Alto Estreal. Eu sou o Tom, o focalizador da prova de jovem e te convido para a nossa nova aventura, uma aventura onde você será carregado para um ambiente marco e escuro, assim como as as coisas que estão produzindo para vocês, eu vou ouvir. Espero vocês muito em breve.